A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser uma ótima experiência Já precisava de de sair um pouco daquilo que é aquilo que eu estava habituado há 12 anos vai ser um processo importante e interessante para a minha carreira e acho que o Passos é uma excelente equipa e uma equipa que está muito bem na liga e que eu sempre tive um carinho especial. Sei que é uma equipa que joga muito bem à bola para mim uma das melhores equipas a praticar o bom futebol em Portugal tirando também os três grandes, claro. E dos jogos que vejo, é uma equipa que joga sempre para ganhar e costuma ter sempre uma porcentagem de futebol muito elevada. O que eu prometo aos adeptos é a minha máxima entrega nunca vou virar a cara à luta e vou dar tudo pelo Passos de Ferreira, sempre.